Fala galerinha do bem, fala galerinha do mal e fala galerinha mais ou menos tão bem Aqui é o Chirizar Gilson pra mais um vídeo de unboxing pra vocês E vamos hoje com o Triple Pack, né? É um produto que eu adoro abrir aqui no canal, vocês já sabem disso Abro bem mais frequentemente que é booster box, do que box Porque realmente é um produto que eu gosto de abrir Tem as promos que são lindas Tem a diversão de você nunca saber se tem coisa boa ou não Então realmente é uma coisa bem bacana de se abrir E eu gosto bastante, espero que vocês gostam desse tipo de vídeo E se vocês gostam, eu já peço pra vocês não se esquecerem de deixar o like de vocês Se inscreverem aqui no canal Lembrando que tem benefício sim de se inscrever Se inscrevendo, ativando o sininho, você pode chegar primeiro nos vídeos E conseguir os códigos que eu dou em absolutamente todos os vídeos de todos os produtos Não se esqueçam também de deixar nos comentários sugestões e críticas Porque realmente a interação com vocês é maravilhosa É uma coisa bem bacana, bem divertida mesmo Não se esqueçam também de compartilhar esse vídeo com colegas, amigos, familiares Na sua casa, na sua família, na sua vizinhança Enfim, com todo mundo que você quiser e que você puder Porque isso realmente ajuda demais o canal Ajuda a gente a crescer, a trazer mais vídeos de unboxing pra vocês A trazer mais conteúdo interativo pra vocês Trazer mais sorteio pra vocês Pra vocês se divertirem e pra eu me divertir também Então sem grandes mais delongas Vamos ao unboxing Aqui a gente tem Estilos de batalha, eclipse cósmico e espada escudo Eu vou abrir em ordem tronológica mesmo Então primeiro eclipse cósmico, depois espada escudo e por fim estilos de batalha Tô com meus dedos cruzados pra sair pelo menos uma outra rara Aqui nesse vídeo Mas pode ser que não saia nada Vamos ver o que a gente consegue Temos aqui um triple pack do Celebic Que provavelmente é eclipse cósmico Que foi a coleção que eu mais abri triple pack de todos os tempos Não foi a que eu mais abri booster box Que eu acho que booster box de eclipse cósmico Eu até comprei muito pouco Mas é mais difícil de atachar atualmente Código aqui pra vocês Mas triple pack eu comprei bastante na época que lançou a coleção E comprei também agora Tô comprando bastante Que é uma coleção que eu gosto bastante Eu não tô pretendendo completar ela que nem Destinos Brilhantes Já falo isso pra vocês É uma coleção muito grande Com muitas cartas aí difíceis de conseguir completar Que tão caras, né? A Rosa ou Rose, né? É uma dessas cartas, por exemplo Que tá aí mais 300, 400 reais Muito difícil de sair ela também Tem mais outras cartas assim também Bem como o próprio Blastoise Piplup Rainbow Que eu ainda não tenho É uma carta aí que também tá uns 200 reais Então eu não tô com essa pretensão de completar Essa coleção propriamente dita Mas eu gosto bastante de abrir Porque até as repetidas dela Eu fico feliz Porque são cartas bem bonitas Eu vou separar aqui O Solgaleonunala Onde eu vou fazer diferente Vou separar o Solgaleonunala Não vou separar os deuses E vou começar aqui com Togepi Clash e Glypuff Lembrando que essa coleção também É aquela coleção dos treinadores secretos O que que seriam os treinadores secretos? Opa! Eu fui abrir aqui Já dei um spoiler Tem coisa aqui, gente Tem coisa aqui Os treinadores secretos São aqueles que veem um Pokémon Com os treinadores Será o que que é? Parece ser uma X-X Aliados Tomara que seja Vejamos Uma que já faz um tempão Que a gente não sai Eu acho que Megalopune de Glypuff Quem sabe? Vou falar Vou dizer que é essa Mas não sei qual que é Temos um Ducklet Um Cricketot Um Urbate Um Glypuff E um Solgaleonunala Excelente carta Felizaço com essa carta Lindíssima essa carta De Solgaleonunala Não tá barata nem um pouco Muito pelo contrário Tá aí valendo bastante Carta lindíssima Merece com certeza Toda a buzina aí Não vou dar a buzina hoje Porque já tô gravando Esse vídeo um pouco mais tarde Do que o comum Já passou das 10 horas E talvez vão brigar comigo Então Não vamos caçar encrenca Né gente Temos aqui uma energia de planta E aqui um corte Pra vocês Mas Considerem como se eu estivesse Tocando uma buzina agora Vamos agora Pro Arcelial de Pau Que é né Será que eu ainda consigo Mais coisa nesse Triple Pack Eclipse Cosme É uma coleção que Isso aconteceu até com frequência Vim mais de uma ultra rara Por Mais de duas ultra raras Por Triple Pack Vamos ver se a gente Tem essa sorte Ou só Vim Só entre aspas Né Porque já tá excelente Esse Solgaleonunala Temos um Lillipup Um Trapinch Um Esfiel Um Probopass Um Pyroar E Um Tangle Que é uma carta reversa holográfica comum E um código aí Pra vocês Muito que bom Vamos agora Pra mais um Booster Que é O que eu separei Do Solgaleonunala Vamos ver se ele Vem aqui Outra coisa bem picante Bem interessante Pra gente Começamos aqui Com um Miaojalula Um Haltz Um Passimio Um Hakamuo E Uma Cargo Que é a Carta Rara E uma Energia Psíquica Código pra vocês Realmente O primeiro Booster Foi o primeiro e melhor Mas Será que a gente consegue Dar sorte Nos outros Triple Packs Já deu Já teve vídeo Que a gente sai muito bem Em pouca quantidade Triple Pack Vamos ver se nesse Que a gente abre um de cada A gente consegue ainda Outra, outra rara Mas eu já não posso reclamar Eu acho que o vídeo Já foi bom Já veio uma carta Aliados aí Super bacana Pra gente Comemorar Bastante E é uma das Uma das melhores Cartas atualmente Pra se sair Aliás Que ela tá valendo Bastante É uma carta Lindíssima Não tem Acho que Com o futuro Vai só É valorizar Ela Código pra vocês Porque Atualmente O preço dela É pura e simplesmente Por causa de coleção Mesmo Ela não joga Nenhum baralho Ela tá vendo Tanto jogo Mas é uma Carta lindíssima Pra você Colecionar Temos aqui A carta Pronto Do triple pack De espada escudo Que é a carta promo Do Morpico Que é uma carta promo Que tá Simplesmente Maravilhosa Também Super bonita E temos aqui Três boosters Eu vou separar Eu acho que O do Snorlax Como vim Coisa boa Vamos começar aqui Direto com o Lapras Vamos ver se a gente Consegue alguma coisa Boa nesse Lapras Tomara que sim Torçam aí Opa 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 Eu já vi Que tem coisa Aqui no cantinho Gente Nossa Esse unboxing Tá muito bom Gente Vamos ver o que Que é Eu acho Que é um Vimex Temos um Croagank Um Silicobra Um Mintino Uma Energia Aurora E Um Stonejourner Vimex Carta lindíssima Também Stonejourner E um Pokémon Que eu sei Eu gostei bastante Da ideia Desse Pokémon Da arte Ele ficou bacana Bastante Também Mas Saibam que Essa carta Tá bem mais barata Que o Sugale Eu acho Que deve estar Uns Cinco a dez reais Eu acho Que no máximo É uma carta Que nunca viu Tanto jogo Também não é uma carta Que o pessoal gosta De colecionar tanto Mas Gente É uma ultra rara Lindíssima E é só alegria Seria mais buzina Se eu pudesse Dar buzina Se não fosse tarde Da noite Mas estou muito feliz Código pra vocês Muito feliz mesmo Nossa segunda ultra rara E ainda estamos Nem na metade Do unboxing Vamos aqui Pro Zamazenta Faro escudo Era um pouco mais raro De acontecer De vir mais de uma Carta ultra rara Mais Por triple pack Mas Eventualmente Acontece sim Então vamos ver O que a gente consegue Aqui Temos um Silicobra Um Mentino Com uma arte Sensacional Um Vulpix Um Raunter E uma Rose Rage Que é a carta rara E uma energia lutadora Código pra vocês Nada que a gente Não estivesse esperando Porque realmente Que nem eu falei Spalto escudo É uma coleção Mais difícil De sair Duas ultra raras No mesmo triple pack Mas quem sabe Não é o nosso dia Vamos aqui Com o Snolax E é o nosso dia Gente E é o nosso dia Veio outra carta E outra rara Gente Veio outra carta Ultra rara Gente Mentira Não Vamos com calma Vamos com calma Porque talvez seja Uma coisa muito boa Temos um Bleep Bug Um Hi Rony Um Ulu Um Rabu E um Zamazel Davi Dourado Isso Completei Completei os dourados Dessa coleção Gente do céu Meu Deus Caramba Com um triple pack Gente do céu Esquece que eu falei Da buzina Os vizinhos vão reclamar Mesmo Que reclamem Fenomenal Gente do céu Não tô acreditando Que eu consegui Esses Amazenta Olha que arte Sensacional Deses Amazenta Gente Consegui usar Sem as Amazenta Meu Deus Gente Que carta linda Que carta linda Tô emocionado Gente Eu não tinha Não acredito Que eu completei Os cães De espada e escudo Gente Os dois Eu saí em triple pack Meu Deus Gente Já tinha vindo Um Stone Warner Gente Não dá pra entender Triple pack É um produto Que quando dá Pra vir bom Gente Ele vem muito bom E depois me perguntam Por que eu gosto De triple pack Porque gente Tem box Que você Em um triple pack Eu já saí Muito melhor Que uma box Que eu já abri De espada e escudo Esse triple pack Já foi melhor Que uma box Inteira De espada e escudo Que eu abri Enfim Então É realmente Booster box Às vezes vem melhor Triple pack Muitas vezes Você abre vários E não vem nada Mas quando dá Pra vir Olha o que que vem Gente Vem essas belezas Olha aqui O detalhe Dessa carta Gente Que fenomenal Linda 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 Demais Linda Demais Da conta Perfeitinha Na frente Perfeitinha Atrás Também Sensacional Uma carta Lendíssima Gente Realmente Não tem O que reclamar Do unboxing De hoje Eu pra mim Nem abri O outro triple pack Porque Já foi Já foi Já deu Aí o vídeo Já saí Três ultra raras Em dois triple packs Vou parar Eu não vou parar O vídeo Eu falei Que ia abrir Eu vou abrir Os três Mas Realmente Já dava Pra parar O vídeo Por aí Olha aqui Gente Não tem nem Até onde Eu colocar Sem tampar As outras Gente Uau Uau Só isso Que eu tenho Pra dizer Uau Só porque Eu falei Que geralmente Não vem Duas ultra raras No mesmo triple pack Em espada escudo Novamente Pokémon TCG Vindo aqui Pra calar Minha boca E falar Vem sim Tá vendo Otário Otário não Né Sortudo Que um código Pra vocês Sensacional Unbox Que nem eu falei Até já tá Há muito tempo De vídeo Porque realmente Eu não tava esperando Sair três ultra raras Em dois triple packs E a gente ainda tem Mais um Aqui De estilo de batalha Eu sinceramente Não espero nada Com esses triple packs Realmente Não espero Acho que a gente já gastou Toda a nossa sorte Nos outros dois E ainda bem Que a gente gastou Porque veio muito bom Por sinal E vamos aqui Pros boosters Que a gente tem A gente tem Três boosters Três boosters Aqui De estilo de batalha A gente tem Um código Pra vocês Um maravilhoso Código De uma carta promo Que eu simplesmente Adoro Que é a carta promo Do Charmander Do Charmander Do triple pack De estilo de batalha Lindíssima Essa carta Realmente Charmander É um pokémon Muito da hora É o inicial Sensacional E eu realmente Adoro muito E gosto muito De toda a evolução dele Do Charmander E principalmente Do Charizard Que não gosta De um Charizard E é uma carta promo Que realmente Merece Vale a pena Ter na sua coleção A gente tem Três boosters Eu vou separar Aqui Do Empolion E vocês viram Que os Amazenta Saiu No que eu separei Então as vezes Essa separação Do booster Bom Dá certo Aqui E vamos Pro O Shifu Golpe decisivo Que nem eu falei Eu não tô Com expectativa Aqui nesse inbox Porque eu realmente Acho que a gente Chegasse com toda A nossa sorte Nos dois primeiros Triple packs Mas quem sabe As vezes a gente Tá num dia Super bom Aqui a gente Começa com Um Freelich Um Scatterby Um Ronege Um Pergamino Turbilhão Golpe Fluido Um Mufalan E um Firo Que é uma carta Reverse holográfica Incomum E um código Pra vocês Vamos aqui Pro Tiranitar Vamos ver O que a gente Consegue Temos aqui Um Onix Um Zubat Um Cubone Um Pignite E um Crobat Holográfico Estamos com sorte Ainda Crobat holográfico Com uma arte Assim lindíssima Merece o Sleeve Com certeza Já colocando No Sleeve Agora mesmo Pronto Porque não é só Porque a gente Saiu três Ultra Raras Que o Crobat Não é uma carta Boa É uma carta Boa sim Aqui um código Pra vocês E temos aqui O último booster De hoje Que realmente Que nem eu falei Já foi super bom Mas quem sabe A gente não sai Mais coisa Mais coisa Que em Estilo de Bastalho Aqui a gente Tem um Bleak Bug Um Zubat Um Remorage Um Dottler Um Dough Blade E um Mostarda Estilo Golpe Fluido Que é a carta Reverso Holográfico Em comum Aqui um corte Pra vocês Nesse último booster Nesse último triple pack A gente não deu Tanta sorte Mas ainda assim Saímos um Crobat Do Holográfico Lembrando que O Crobat Holográfico Não é uma carta Fácil de sair Que nem todas As cartas holográficas De estilo de batalha Então assim Gente Muito bom Esse unboxing Eu vou separar Aqui em duas Demons O nosso O nosso Puge Ultra Raras A gente vai aqui Primeiro Com as cartas Holográficas Que temos aqui As promos Que são promos Lindíssimas O do Morpico Do Celebri Do Charmander E uma holográfica Do Crobache E com certeza A cereja do bolo Assim que estourou Balão demais Cartas lindíssimas Que são Essas daqui O Sul Galeono Nala Os Tom Jorna E os Amazenta V Que só os Amazenta V Já valeu Tanto do ponto de vista Emocional Como do ponto de vista Financeiro De todos esses produtos Que a gente abriu hoje Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Deixa o like Deixa o like Para esse cachorrão Lindão aqui E até uma próxima E até uma próxima Obrigado.